O meu amigo é Deus Quando me desprezam, Ele me abraça Quando me sinto fraco, Ele me dá graça Quando me esqueceram, Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando, Ele me consola É a mão forte que me sustenta nessa hora Não sei o que seria se não fosse Deus